E aí pessoal, beleza? Mais vídeo aqui no Carro de Garagem A gente sempre costuma fazer vídeos review do Volvo Rolê, né? Acelerando o carro, testando Mas hoje é um pouco diferente, vamos fazer um vídeo contando a nossa experiência Com esse aqui que já é o nono carro da Volvo que a gente está testando Então a gente já tem uma boa experiência, cada carro aí com mais de 7 dias com cada carro Alguns até mais Então hoje eu quero contar as nossas impressões aí O nosso histórico com os carros da marca E por que a gente gosta desses carros? A nossa experiência, a gente quer contar pra vocês Por que a gente gosta tanto desses carros Antes de começar, galera, se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito aqui do Carro de Garagem Deixe seu comentário, deixe a sua curtida aqui no vídeo Tem a nossa aba comunidade, a gente posta muitos conteúdos lá também E também o nosso Instagram Tem stories, vídeos no Fiji, fotos também no Fiji Diretamente aí sobre as nossas experiências Assim como a gente fica uma semana com o carro, a gente posta bastante coisa lá Então acessem aí também o nosso site Carro de Garagem.store Tem muita coisa, vários produtos automotivos Moletom no canal Bastante coisa pra vocês lá, beleza? Então como falamos pra vocês Esse é o nono carro da Volvo que a gente está testando No caso, esse exemplar é o C60 T8 na versão momento Na versão base hoje dessa C60 E galera, já o que eu quero conversar com vocês É que assim Como a gente testou praticamente toda a linha Só falta o C90 em específico Desde o C40 Que é o carro base hoje da Volvo no Brasil São carros assim Que já tem um acabamento Eles são muito Já é bem próximo até esses carros aqui Como o C60 O próprio 90 O S60 Então já começa muito bem Desde o C40 Hoje que na versão de entrada Já vem híbrido Já é o motor T5 Ele já começa muito completo E muito bem acabado E aqui no caso é o C60 E como esse é o C60 também de entrada A versão momento Essa linha 21 Eles foram ainda aprimorando Cada vez mais as versões de entrada Então o custo-benefício da Volvo Na verdade assim Os preços aumentaram Mas isso é uma tendência Geral do mercado Mas mesmo assim Eles não aumentaram o preço E deixaram o carro menos completo Na verdade eles aumentaram E ainda colocaram mais itens Desde a versão de entrada Como por exemplo Esse daqui Que é o XC60 momento Ele já vem Com um teto solar panorâmico E é bem fácil De abrir esse teto Já aproveitando O Gustavo deu um toque Para abrir a cortina E você dá outro toque E abre o teto solar Então vou fechar aqui Só por causa do barulho Mas isso é bem fácil E desde a versão mais básica Desde a versão mais básica Já vem isso né Gustavo Exatamente E entra logo diretamente No ponto de custo-benefício Apesar de A gente sabe que o mercado Está de cabeça para baixo Os valores Ainda assim O custo-benefício De ter Não só o XC60 Mas o XC40 O XC90 Mas falando desse aqui Que é o XC60 momento Vamos comparar aí Diretamente por exemplo Com o BMW X3 Que é um carro Que dá para dizer Que se compete Com o XC60 É um carro já mais caro 390 mil reais A partir né A partir de 390 Aqui é a partir de 360 Nessa versão que estamos andando Porém O grande trunfo O grande Que você argumenta Em relação ao custo-benefício É a questão da motorização Aqui você tem 407 HP Uma puta Uma motorização Motorização híbrida E lá você não tem Uma motorização Com essa potência Nesse mesmo Nike Então você vai pagar mais E levar um motor Menos eficiente No caso Não que seja Um motor não eficiente É um motor bom também BMW Tem uma mecânica incrível Mas Aqui você tem Um custo-benefício melhor Tem um espaço interno Falando até do Do próprio XC60 Um espaço interno Muito bom Mas sinceramente Como a gente já teve Bastante experiência Com o XC40 Com o XC40 Eu já achava ele Muito bom De espaço interno E parece que não muda muito O espaço interno No XC60 Que é um carro maior aqui Mas o XC40 Já vem bem legal Nessa questão também Já tem um Muito bom espaço interno Tanto que ele perde Até um pouquinho No porta-malas Justamente por causa disso Um Audi Q5 Também é equivalente A esse carro aqui Também você vai pagar Mais caro Então Sempre Pelo que eu Vocês podem pesquisar Todos os carros ali Seja o XC40 Seja o XC60 O XC90 O S60 Principalmente o XC60 Tem um custo-benefício Ótimo também Comparado com a série 3 Com o A4 Nossa É imbatível Então parece que toda linha Da Volvo Tem um custo-benefício Acima da média E ela foi melhorando Seja quando a gente testou O primeiro O XC40 Que é aquele basiquinho Que tinha até nas locadoras Para aluguel Ele tinha Cara Não tinha acabamento Aqui nas portas Era bem simples A roda também E depois a Volvo Só foi melhorando Essas versões base Tanto que hoje A versão base Já vem com a motorização E vai dar T5 O bacana Assim Como a gente já está Uns dias com esse carro Que inclusive A gente foi viajar Com o carro Que a gente gosta De testar o carro Na prática mesmo Viajar Tudo Para ter um feedback Para trazer para vocês A gente já entrou Com algumas pessoas Que nunca tinham andado Num Volvo Vamos dizer assim E Quando eu falava Para essas pessoas Assim Vamos dizer As pessoas mais legras Mesmo Que não conhecem Mesmo de carro Falava Esse aqui é um Volvo É um XC60 de entrada Não é um XC60 top Os caras falavam Como assim? O que tem mais nos top? Porque o cara já entrava No carro E o cara já ficava impressionado Exatamente Dirige Tem a direção semi-autônoma Tem teto solar Tem uma roda grande O cara já veio e falou Não, esse aqui é top Mas não é top Ainda tem as versões Acima dessas aqui O bacana Para quem leva Já a versão de entrada Já leva o melhor motor hoje Esse que é o ponto Antes você comprava A versão de entrada Dos carros Você tinha a motorização T5 Tinha T5 Tinha até diesel T6 Diesel E agora você leva o T8 Já é É ruim um pouco Para quem compra o mais caro Porque aí vai só nos opcionais Mas para quem compra de entrada Já está com uma vantagem grande Na motorização Outra coisa que a Volvo mudou também Para facilitar É a questão da tomada Do carregamento desse carro Como ele é um híbrido plug-in Você pode carregar na tomada Da sua casa Desde que ela seja aterrada Vem com a tomada Já padrão aqui Com os pinos Para você plugar ali Acabou Então fica muito mais fácil também E outro assunto Falando da questão Por que a gente gosta Dos carros Quando se fala Em qualquer carro Você pode falar Para uma pessoa leiga mesmo Qual o carro mais seguro Que você conhece Acho que aí Nove de dez pessoas Vão falar que é Volvo E realmente galera Aqui a gente tem um foco Maior na marca O principal foco Da Volvo mesmo É a segurança Então a gente tem um carro Com uma eletrônica De segurança Sistemas de segurança Ativos Que Cara Facilmente Com segurança Você diz Que é o carro mais seguro Que a gente conhece Então O carro que tem Frenagem autônoma Tem direção Palote assiste Tem diversos alertas Na questão de Na dirigibilidade Se você não Você vai bater Com o carro Aqui por exemplo Na frente Aqui O carro para sozinho Se você não quiser nada E tudo funciona bem Tem várias Marcas fazendo isso Mas a gente já fez uns testes E a gente não ficou tão seguro Assim né Vamos dizer assim Marcas Até abaixo Ali do Você não fica Com aquela coisa Puta Será que vai funcionar Mesmo Aqui a gente sabe Que realmente Funciona as coisas Bem Lane keeping Que você Comer faixa Ele te volta Para a faixa Cara tem muito Sistema de segurança Aqui não falta Sistema eletrônico De segurança Tanto que A partir Da linha 2021 A Volvo Limitou Todos os carros Sem exceção A velocidade máxima De 180 km por hora O pessoal fala Mas por que Não sei o que O carro já é seguro Bom Segundo o estudo Da própria marca Um estudo Mais aprofundado Basicamente Assim Não Não exatamente isso Mas assim Vamos dizer assim A grosso modo Que basicamente Até essa velocidade Até o 180 Onde ele limitaria Para se ter um acidente Fatal Envolvendo um Volvo É uma chance É baixíssima Então Eles pensaram Justamente nisso Eu vejo outras marcas Limitando os seus carros Mas eu não vi Esse argumento Que Se ocorresse Um acidente Nessa velocidade Com o veículo Ele tivesse Essa garantia maior De segurança Então realmente Cada vez mais A gente vê Os sistemas ativos De segurança Evoluindo Então o pessoal Fala Pô Mas tem 407 HP E limita A 180 por hora Esse é o motivo Tá pessoal Esse é um estudo Feito Para poder chegar Nessa conclusão Então Não é nada Feito à toa No caso aqui E a questão Da potência Para mim Na verdade Se torna Para esse tipo de carro Que não tem Uma proposta esportiva Se torna Outro item de segurança Quando você tem mais potência Você tem mais segurança Mais do que o próprio exemplo Que a gente foi viajar Com o carro A gente acabou pegando Algumas pistas Mais simples Naquela pista De ultrapassagem simples Onde São poucos Os trechos De ultrapassagem E os que existem São curtos Então realmente Se você não tem um carro Com essa força aqui Você tem Uma grande dificuldade Às vezes Para ultrapassar Um caminhão longo Então você precisa Dessa agilidade A hora que você Põe esse carro Do lado Para passar um caminhão É isso aqui Você pisou aqui Você já passa ele Bem fácil Eu vejo isso Como um item de segurança Você tem mais potência Você tem mais segurança Você pode ter certeza Que é o Volvo também Com certeza É muito focado Nisso também E visando Toda essa parte De segurança Na nossa experiência Com essa última viagem Com esse exemplar aqui É a questão É a questão do conforto A potência também Vale para o conforto Também Porque Às vezes você precisa De repente Sair de um cruzamento Sair de um Para a própria estrada Na hora que você Sai do acostamento Acelera Você tem muita força Isso também ajuda Na lei Da segurança E no conforto E Esse carro Tem um ótimo espaço interno Como eu estava falando Mesmo ele sendo Parecido com o 40 Por dentro Na questão de espaço Ele é muito bom A gente leva Cinco adultos Tranquilamente Obviamente O adulto Que vai no meio Sempre sofre mais Mas Em quatro adultos Você tem um conforto Excelente O carro tem uma suspensão Bem Adequada Para o nosso solo A gente tem Rodas grandes Um perfil até Razovelmente baixo E ainda assim Você anda aqui Na cidade Na estrada Com um extremo conforto Nessa parte Eles conseguiram Trazer uma Tropicalização maior Mas tem alguns defeitos Também Que a gente vai comentar Em relação a isso Isso em todos os voos Porque Mesmo Nas versões mais tops Que tem as rodas maiores Mas você ainda tem O mesmo conforto Desse aqui Que tem uma roda menor Perfeito mais alto de pneu Então Conforto se mantém Graças ao bom trabalho Feito na suspensão Inteira do carro O que eu gosto muito Do XC60 Em relação ao 40 Já comentando Até das experiências nossas É a posição de dirigir O 40 tem uma posição Mais alta No caso Uma posição mais parecida Com os SUVs compactos Mesmo Até porque ele é Realmente um SUV compacto Então é uma posição Mais altinha Aqui assim Você fica um pouco Mais assim Aqui no XC60 Já lembra É como se fosse um sedã Assim A posição de dirigir aqui Só que lógico O carro é alto Então a posição de dirigir Do XC60 É muito boa O que eu senti falta Aqui vamos dizer assim Mesmo É o sensor de ponto cego Dos retrovisores Nessa versão Momentum A gente não tem Acima da Momentum A gente vai ter Na Inscription Na R-Design Mas aqui na Momentum Não tem Isso faz falta Porque eu vejo isso Como duplamente E tem de conforto E segurança Porque é mais fácil Você olhar E as vezes Você não perceber Que tem um carro ali Vai na segurança E vai no conforto Então você tem Agilidade maior De saber que tem um carro Então isso poderia ter Aqui já nessa versão E não menos importante Também A questão do Design do carro Isso é um ponto Que nós Também levamos em consideração Apesar de não ser um ponto Crítico Do carro Mas vale a pena falar Toda a linha Volvo Hoje eu acho Percepcional no design Eles não são Carros exagerados São carros assim Até mais frios Mas que mesmo assim Você tem Acaba até chamando atenção Por exemplo Uma cor dessa Fusion Red Fusion Red Chama muita atenção Só não chama mais atenção Que o azul Que é do S60 Que a gente testou anteriormente Mas por ser uma cor viva Chama bastante Então nesse tipo de cor Você acaba chamando atenção Numa cor mais escura Passa menos percebido Mas o design Sempre é muito bonito Muito bem resolvido Coisa que Eles já estão Com esse design Há muito Assim Muito não Mas há um bom tempo Já no mercado Coisa que os concorrentes Já mudaram Já fizeram facelift X3 Q5 Mudou bastante Os principais concorrentes Já mudaram bastante Mas o curioso Que normalmente Ele ficaria ultrapassado Quando isso acontece Os concorrentes Estão mudando Isso acaba ficando ultrapassado Mas sinceramente Cara Eu acho que Eles estão indo Para um lado Errado da moeda Eu acho que As antigas gerações Desses carros Concorrentes Eram mais bonitas Que essas atuais Então eu espero Que a Volvo Não caia pelo mesmo caminho Que mantenha Um design Mais sóbrio Mais frio Mesmo E não Que nem Um exagero Da BMW Com as grades Gigantes O Audi Mesmo Que está A Audi A Audi A Audi O design Mantém muito bonito Mantenha muito boa Mas a Mercedes A Mercedes Exatamente A Mercedes Tem muita coisa estranha Acontecendo com a Mercedes O engraçado é o que Os carros Hoje eles são muito iguais Um XC40 Tem a frente Parecido com o 60 O 90 Só interrompendo Uma coisa que você precisa muito Vou sair para a estrada Você precisa de potência Aqui Olha isso É muito forte Simples e fácil Estrada simples Está resolvido Uma coisa que eu quero Mencionar também Na questão de tecnologia A usabilidade Dos voos São muito fáceis Vamos supor Você entra em um carro Diferente Que tem Uma tecnologia Parecida com o Pilot Assist Para você habilitar Você tem que ficar procurando Mexendo em painel Aí você Botão para lá Botão para cá Olha como é fácil Você ativar Um Pilot Assist Você vem aqui Para a dial Vamos supor Que ele já estava Acabou de ligar o carro Você vem Seta da direita E esse botão do meio Está ligado O sistema está ligado Então olha como é fácil Você ligar o Pilot Assist E não é só isso Eu não fiz nada O carro parou sozinho E eu não fiz nada Vou até ligar O pisca aqui Ligou no momento Exato necessário Não Exatamente Foi perfeito O trânsito parou Eu não estou fazendo nada O carro fez Totalmente sozinho Essa ação aqui De parar De controlar o carro A gente testou muito isso Galera Muito Em muitas situações Por isso que a gente fala Com propriedade Que isso funciona muito bem Muito bem Então mais um item De conforto Mais um item De segurança Olha aqui Você solta o carro Tranquilamente Lógico Tem que ter atenção Você é o principal condutor Sempre Mas cara Olha como funciona bem É impressionante E as faixas aqui Ainda é melhor Mas lá atrás Estava muito bem resolvida Nas faixas Em muitos outros lugares Mas que a faixa Não está muito bem pintada Ele mesmo assim Não consegue ler Mostra isso Repara bem Eu tenho que manter A mão no volante Mas eu posso ter Um intervalo de soltar Tá Mas olha O carro está mantendo aqui Se eles pararem ali Ele vai parar também Se tiver uma curva Não tão acentuada assim Ele vai fazer ela Sozinho Então Muito bom Muito bom mesmo E ainda só para concluir Aquela questão do design Fazendo um rápido comparativo aqui Os ovos eles parecem muito Sim Até o cara Se assiste atuando Que engraçado E as Mercedes atuais Ainda se parecem mais ainda Só que Você vê que o design Ele deu uma Pelo menos a nossa opinião E na opinião De um pessoal Que a gente conhece também Eles não capricharam muito Não estão muito legais Parece muito um ou outro Mas Você vê que a versão mais top Aqui no Volvo Você vê que é realmente A mais top Os 90 É muito diferente do 40 Apesar do design parecer bastante Será que está acontecendo? Estranhamente O chinês O carro chinês Chery Enfim Estão indo para o Querendo buscar o design alemão Ali Mais sóbrio Mas Não estão exagerados E os Alemões estão indo Olha Ele cancelou aqui agora Os carros alemões Mercedes e BMW Estão indo Para o lado chinês Então o mercado O mercado está ficando maluco E o mais engraçado ainda É que a Volvo Quem que é dona da Volvo É a GL Que é uma marca chinesa Mas você vê que aqui Tem a personalidade própria Da sueca Da Volvo Mesmo Não é Por mais que a marca Seja hoje De domínio De uma marca chinesa Não prevalece Isso na marca Coisa que a BMW está perdendo Sim Está perdendo essência A sua personalidade Está perdendo essência A Volvo Espero que não aconteça isso Com a Volvo A Audi por exemplo Acho que também não perdeu Não perdeu Não fiz nada Não fiz nada O mais legal É você testar De uma forma Totalmente orgânica Sem forçar nada E vir Funciona Perfeito É muito bom A gente falou muito Das questões Que a gente gosta Do carro Mas como eu sempre digo Nos nossos vídeos Não tem carro perfeito Pelo menos não conheço Um carro perfeito Tem carros que se aproximam muito Difícil achar defeito Inclusive esse É muito difícil achar defeito Mas uma coisa que Toda linha Volvo Está sofrendo um pouco Nessa questão de tropicalização Que a gente fala Essa palavra Mas quer dizer que Se acostumar com o nosso país O famoso Brasilzão Ele se adaptou bem Na parte de suspensão Principalmente em conforto Eu não sei A questão de durabilidade Acredito que Esteja adequado Mas uma coisa Que vem sofrendo Aqui que eu percebo Com os buracos Com o desnível Enfim As pastilhas de freio Depois de um certo tempo Se você passar em uma rua De paralepípeda Ou uma rua Bem ruim Um asfalto bem ruim Elas criam uma folga Então Nesses lugares Você sente um barulho Parece que está batendo Ali Então Eu não sei É exatamente a pastilha Mesmo Porque o que acontece Quando você está passando Assim Já está com essa folga Faz o barulho Se você pisa no freio Para de fazer o barulho Então Porque a folga Que ela tinha criado Ela fecha Exatamente É um problema Que provavelmente Já será resolvido A gente até Alertou Deu esse feedback Então Muito provavelmente Eles já estão procurando Resolver isso daí Para se adequar Exatamente Aqui para o nosso Território lunar E outra coisa É a questão Também dos freios Esse freio É um freio regenerativo É diferente O uso dele É um pouco diferente Do que a gente está acostumado Muitos freios São progressivos Conforme você Aperta mais forte Ele vai crescendo Aquela progressão Da frenagem E aqui A gente tem que Se adaptar mesmo Porque a princípio A gente acaba achando estranho Vamos supor Que uma situação Aqui eu preciso Dar um freio médio Aqui não Aquele freio intenso O que ele tem aqui De resposta Para a gente De freio A gente tem Um freio bem leve Quando a gente pisa aqui E não tem uma resposta Agressiva Que é ok Mas se você Dá aquele freio Aquela média freada O que acontece Ele dá uma freada brusca Parece que ele joga Toda a potência do freio Então ele não tem Aquele intervalo médio Ali da frenagem A gente tem uma frenagem Simples aqui Uma comum Mas se a gente Forçar mais um pouco Ele Rapidamente Ele acaba freando Mais forte Então É a progressão do freio Que é diferente É isso que eu quero dizer Isso tem tudo a ver Com a frenagem A regeneração Igual o Gustavo falou E também Por causa da frenagem Autônoma do carro Mas cabe uma regulagem Uma otimização No sistema Para melhorar Para melhorar essa questão Que o Salve explicou Sim Porque o S60 Não tinha muito isso O S60 Tava bem calibrado O Volvo C60 O XC40 Principalmente C40 C40 é bem estranho É Eu não lembro Quem que testou o carro Junto com a gente Pela primeira vez E a primeira impressão Foi essa Já teve Esse feedback Para a gente Foi justamente A 40R design O S90 Não tinha esse problema Ele era bem mais calibrado Então acho que É coisa de ajuste mesmo E a sensação Também ao dirigir É a nossa impressão E o que 40R não tinha Era folga na pastilha Quem tem essas folgas Os modelos São os modelos T8 Ah sim Verdade E acho que é isso Esses são os pontos Que fazem a gente gostar Da marca Tem os defeitos São poucos defeitos Na verdade Eu vejo que Como eu disse É difícil achar defeitos Nesses carros Mas assim É só as menções mesmo Eu sinceramente Cara E são coisas bobas Aqui por exemplo O USB desse carro Poderia não ser aqui Porque o cabo dobra Poderia ser aqui na frente Mas são coisas bobas Que aqui Não tem Beleza Mas poderia ser melhor Aqui na frente Porque fica mais fácil Você conectar Por causa do cabo São coisas bobas Que podem ser resolvidas Muito em breve E anda E anda muito bem Só dei uma retomadinha Para brincar Para assustar o Wesley Então é Cara De resto Galera Não tem muito o que falar O USB-C Ele já traz Tem aqui atrás Antes não tinha Então foi melhorando Conforme as tecnologias Os avanços Da tecnologia mundial E E É Cara Até É Realmente Muito difícil Deixar defeito Nesse carro A outra coisa Que eu queria falar Rapidamente Todos tem Faróis full led Isso faz tempo Já Exatamente Esse aqui Esse aqui Já tem o farol Direcional Com corte Que funciona Muito bem É incrível A tecnologia Galera Eu acho que é isso Para quem quer conhecer Todos os opcionais O interior Dos carros A gente tem a playlist Da Volvo No canal Praticamente toda a linha Falta só um carro Que Se der Muito em breve A gente vai testar também Que é o XC90 E é isso Pessoal Então espero que vocês tenham gostado Essa é a nossa história Com a marca A gente tem toda essa experiência Real e sincera E é isso Beleza pessoal Até o próximo vídeo Valeu